No período específico de algumas frutas impactadas pela temperatura, manga, melancia, abacaxi, uva, pêssego, ameixa, contextualizam a tese do mercado, a lei da oferta e da procura. O consumidor pede racionalidade com o bolso na hora de comprar. Seja in natura ou seca, impulsionado pelo calor, o consumo de frutas segue em alta. Nessa loja no mercado municipal em Governador Valadares, as frutas com mais teor de água, como melancia, abacaxi, laranja, apesar de alta nos preços nos últimos meses, são as mais procuradas. Com esse período desse calor subiu muito, melancia, abacaxi, laranja, maracujá. Maracujá teve uma alta, bem alta mesmo, porque fala que é melhor para ter um suco em casa, então eles precisam muito de suco nessa época, a pessoa, para não ficar bebendo só água, então toma um suco. A procura pelas frutas secas também tiveram interferência das altas temperaturas. Nessa loja especializada, os produtos têm muita saída o ano todo, mas alguns são alvo para quem busca alimentos mais práticos. Nessa época de calor, o pessoal procura uma alimentação mais leve. Então, um lanche da tarde, sai muito essas frutas, porque são ricas em fibras, proteínas, e o pessoal gosta bastante de consumir, porque ele leva na bolsa como um lanchinho, é fácil de manusear, de não deteriorar mais fácil, de conservação. Então, realmente, nessa época de calor, sai bastante essas frutas. A nutricionista explica que, nesse período de mais calor, o corpo pede por alimentos ricos em líquido. Precisa se hidratar mais no verão. Então, as frutas são boas opções para a gente aumentar a hidratação. Principalmente, nada substitui a ingesta de água, né? A gente precisa consumir água durante o dia. Mas as frutas, elas ajudam pelo teor de água presente nelas. Então, é uma boa opção também para a gente se hidratar agora no verão. A manga é opção para quem deseja economizar. Optar por sucos e frutas da época são vantajosos, tanto para a saúde, quanto para o bolso, de acordo com a especialista. Por isso, a gente sempre defende o consumo de frutas na sua safra, né? Frutas da estação. Por quê? Como essas frutas, elas são mais duráveis, elas estão... O que a gente observa com as frutas da safra? As frutas têm menor teor de agrotóxico, de contaminantes, né? Elas são mais duráveis, elas são mais resistentes, porque elas encontram condições favoráveis ali para se reproduzirem, né? E essas frutas que são colhidas na sua safra, elas são produzidas em maior escala. Elas têm menos perda, têm menos contaminantes. Então, elas chegam até os postos de venda com valor menor, bem menor. Então, consumir fruta na sua safra, tanto vai favorecer a saúde do indivíduo, quanto o bolso também, porque o custo é muito menor. Prova disso, a gente está vendo aí ameixa nacional, pêssego nacional, frutas que são mais caras durante o ano, a gente já pode encontrar agora com menor custo.